Como vencer o medo na bolsa de valores? Você é daqueles que se arrepia ouvir falar em bolsa? Acha que bolsa é cassino, é um jogo, as pessoas que entram perdem porque você viu alguém perdendo o bitcoin, viu alguém perder opções binárias? Isso não é bolsa, mas enfim. 8 em cada 10 pessoas não querem nem ouvir falar de bolsa de valores, mas justamente por causa do medo. E se esse é o seu caso, eu preciso dizer que a culpa não é sua. Você não foi preparado para enfrentar a instabilidade dos ganhos e das perdas. Talvez você não saiba lidar com a perda ou não saiba perder da maneira certa, mas daqui para frente você não vai precisar continuar assim. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E neste vídeo nós vamos falar sobre dois medos. O medo dos iniciantes e o medo mais avançado. E na verdade, três, eu vou falar daquele medo que pode te quebrar se você não souber lidar com ele. Então, se liga neste vídeo que nós vamos falar exatamente sobre medo. Veja, é natural quando a gente não conhece sobre qualquer tema, qualquer negócio, não importa, é natural que a gente sinta medo. A dificuldade de você aprender o idioma, imagina se você tem que aprender um idioma diferente para conseguir um grande negócio ou um grande emprego, não importa o seu objetivo. Ou se você é um empresário e está acostumado em um ramo de atividade, de repente muda da água para o vinho o seu ramo de atividade. É normal que você sinta medo por você não conhecer e não saber a fundo o que é aquilo. Eu vou começar pelo clichê, já que este vídeo nós vamos falar sobre os medos para os novatos. Mas no próximo nós vamos falar sobre aquela galera que já está um tempo na luta da consistência. Então, para você que está chegando, para você vencer esse medo, você vai precisar de três coisas fundamentais. Uma boa estratégia que vai te dar uma excelente vantagem matemática. Quer dizer, então, Fabiano, que se eu aprender uma estratégia que me dá 90% de acerto, eu não vou ter medo? Calma, não é bem assim, nós vamos falar aí no decorrer do vídeo. Você também precisa ter um excelente gerenciamento de risco, ou o gerenciamento correto, vamos dizer assim, aquele que dificilmente, se você respeitar, você vai quebrar. Eu ensino um gerenciamento de risco que, inclusive, ontem batendo um papo aí com um grande amigo, nós estávamos conversando, poxa, mas o gerenciamento de risco que você ensina é impossível o cara quebrar. É praticamente impossível o cara quebrar, né? Na estatística, nada é impossível. Tudo existe, nem que for 1% de probabilidade, mas é bem difícil o cara quebrar se seguir as regrinhas ali do nosso gerenciamento de risco. E um emocional blindado, enfim, uma psicologia operacional avançada. Sim e não. E eu vou te falar que os três, o tripé ali, são três pilares necessários e um não é melhor do que o outro. Fabiano, eu comecei agora no mercado e eu ouvi dizer que mercado é 80% psicológico. Pessoal, se 80% do trade fosse emocional, todo psicólogo seria milionário na bolsa. Então, percebe que não é bem assim. Até porque quem lida com essa área das emoções sabe como lidar e controlar da melhor forma possível essas emoções. Agora, o mais importante da gente saber o medo, para saber sanar esse medo, nós temos que ir na origem do medo. E cada um que está assistindo esse vídeo vai ter uma origem do medo. Existe o medo traumático, que é aquele medo da grande perda, o cara que tomou uma porrada. Então, ele fica com medo de clicar, ele fica com medo de operar. Existe o medo da pessoa que não conhece o mercado. Poxa, será que eu estou fazendo besteira? Será que é isso? Ai, eu perdi uns tradezinhos ali, o cara está indo responsável no gerenciamento, mas ainda não está tendo sucesso. Então, o medo do desconhecimento. E existe, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o FOMO, o Fear Outmissing, que é o medo de você perder a oportunidade e esse é aquele que vai poder te quebrar. Então, o mais importante do seu medo agora é tentar enxergar a causa. Para e se pergunta o porquê você tem medo. Vamos se dizer que é porque você não sabe operar. Então, é evidente que você vai ter que ter uma boa estratégia com uma excelente vantagem matemática. É muito importante você conhecer o seu perfil operacional. Por exemplo, eu vou fazer essa pergunta. Imagina que eu vou ensinar agora aqui, hipoteticamente falando, pessoal, duas estratégias. As duas estratégias vão te dar 10 mil dólares. Elas foram comprovadas estatisticamente e as duas vão dar 10 mil dólares. Uma vai fazer você acertar 33, 35%. Você vai acertar de cada 10, 3. O fator de lucro dela é tão alto que você acertando apenas 3 e errando 7, você vai ganhar 10 mil dólares. E uma outra estratégia que eu vou te ensinar, ela vai acertar 85% das vezes. Significa que de cada 10, você vai acertar entre 8 e 9 possibilidades de acerto, mas ela também vai te dar os 10 mil dólares. E aí eu te pergunto, se o resultado de ambas são os 10 mil, qual você prefere? Deixa aqui nos seus comentários que eu quero conhecer você melhor, qual é o seu perfil. Ah, Fabiano, eu prefiro, para mim pouco importa. Qualquer uma dando 10 é o que vale. Então eu vou dizer que você está mentindo para si mesmo ou respondeu sem falar, sem pensar. Então pense com calma e isso é muito importante daqui para frente para você saber até qual vai ser o seu perfil operacional. Você pode mudar esse perfil operacional com o tempo. E foi o que aconteceu comigo. Eu ia muito bem nas operações de H4, com time frame de 4 horas e me dava muito mal nas operações de curto prazo. Até um ponto que eu descobri que o meu perfil operacional se dava muito melhor naquele ambiente. E para mudar, você sangra, dói e arde, mas é possível mudar exatamente a sua mentalidade para ser ganhador nos perfis de curto. E tem pessoas ao contrário. Então, por exemplo, eu sou um cara hoje que eu prefiro fazer 10 operações, 100 operações para ganhar os 10 mil do que fazer 3 operações, 4 para ganhar os mesmos 10 mil. Principalmente lidando no scalp. Eu prefiro acertar 8 em cada 10 do que acertar 3 em cada 10 visando o lucro. É o meu perfil. Eu prefiro pegar aqueles pouquinhos. Então eu percebi que eu tinha um conflito muito interno ali nas terapias que eu fiz. Eu tinha um conflito interno. Eu aprendi com pessoas que operavam longo prazo e não tinham perfil de mentalidade de curto prazo. Mas o meu perfil psicológico e emocional se dava muito bem nesse perfil de curto prazo. Então, para migrar para esse perfil, eu acabei tendo uma certa dificuldade. Por isso que é muito importante você saber isso. Agora, a partir do momento que você tem uma boa estratégia, você pode conversar com qualquer pessoa que entende de relatório. Eu vou te dar um... explicar aqui por cima. Então, por exemplo, operadores de tendência, eles tendem a acertar menos, porém eles tendem a ganhar mais. Por quê? Porque ele arrisca uma ou duas barras, ou talvez um pivô técnico, pra ganhar um fator de lucro duas, três vezes pra um. E aqueles que têm um menor risco, que arriscam um candle, por exemplo, por operação, eles tendem a ter um fator de lucro, às vezes, de seis pra um. Então, basta ele acertar duas, três operações, entre dez, que ele vai estar com lucro absurdo. Duas pra empatar, três pra ficar ligeiramente à frente. Se ele acertar metade, ele ficou rico, a forma de dizer. Já o scalper, ele usa relações risco-retorno muito apertado. Um pra um, um ponto dois pra um, e a grande maioria usa até risco-retorno negativo. Então, esse cara vai acertar muito mais. Porém, quando ele toma uma ré, ele vai perder o equivalente a duas operações vencedoras, às vezes três. Por isso que eu não recomendo, mesmo no scalping, eu bato nessa tecla, de você acertar pelo menos um ponto dez, um ponto dois, pra um. Então, porque esse um em um, esse zero ponto dois a mais, ele vai significar muito quando você toma um loss. Num dia de round-down, né? O acumulado disso, ele vai pagar várias operações que você pode perder. Então, é interessante você, primeiro, se conhecer esse perfil. Você, sabendo já que você deve ter um bom gerenciamento, uma boa estratégia, um psicológico, blindado. Qual é a causa, a origem do seu medo? Olha, eu não sei operar. Então, é evidente que você deve investir o máximo em conhecimento e estudos pra que você opere. Fabiano, eu tive uma grande perda. No próximo vídeo, nós vamos falar mais a respeito sobre essa grande perda. Mas, por que você teve essa grande perda? Você teve essa grande perda porque num dia você tentou recuperar e entrou num over-trading. Então, está mais fácil de resolver o seu problema. É fato que é só nas próximas você não cometer esse erro do over-trading. E eu vou falar sobre essas origens, né? A origem do over-trading está exatamente na ansiedade. Foi feito um estudo por duas universidades americanas, dizendo que o FOMO, né? O medo, que traduzindo pro português é o medo de você ficar de fora de uma oportunidade, se dá muito ligado à ansiedade. Fabiano, como que a gente faz pra ser menos ansioso? Olha, pode parecer um papo coach, né? Eu não sou coach, mas sabe aquela galera que meio zen, que agradece o mundo, agradece o planeta, né? Pelo céu ser azul? Por incrível que pareça, a gente que é ignorante, né? Zoa, zomba, debocha. Mas tem um fundamento de verdade científico por trás disso, tá bom? Então, é interessante que as pessoas que estão ligadas ao FOMO, elas são muito mais ansiosas. Através do estudo, mostrou que elas são muito mais ansiosas. E essas pessoas que são ansiosas, acabam metendo os pés pelas mãos e entrando em oportunidades que não são tão ganhadoras, não são tão claras. São as pessoas que pagam pra ver e acaba sendo mais gambling, mais jogador do que um trader profissional. A partir do momento que você se contenta com o que você tem, então, traduzindo, as pessoas muito mais direcionadas ao FOMO são pessoas que não se contentam com a vida que tem, não estão satisfeitas com o emprego que tem. Essas pessoas que não se contentam, elas sempre vão estar em busca de alguma coisa? Então, ela vai estar sempre ansiosa. É o famoso trader que coloca lá de mil a cinco mil e ele já entra no mercado pro mês seguinte ele já pagar as contas dele com um curso de três dias. Gente, sem querer te desiludir ou te enganar, isso não vai dar certo, tá? Então, essa é a realidade no ícone do mercado. Então, você vai precisar de preparo, de processo, de treino. Pra você vencer essa parte dessa ansiedade, você, primeiro, tem que estar centrado nos seus objetivos. Quais são as suas metas de vida? O que você pretende fazer? Porque, num ano, tem 248 pregões. Então, o cara que quebrou fazendo o overtrade, ele tinha que entender que tem mais 220 oportunidades no resto de um ano ainda pra ele poder recuperar tudo aquilo. E é evidente que ele não ia demorar 220 pra ele ter quebrado uma conta. A partir do momento que ele quebra uma conta, ele toma uma ré, que se ele não te enviar outra reserva pra entrar, ele tá fora do game, tem que arrumar um emprego, botar dinheiro de novo e, às vezes, vou demorar seis, oito meses pra voltar pro game e, às vezes, não volta. Então, se planeje. Se planeje pra operar pra um prazo maior. Se planeje com a sua vida. Se planeje com aquilo que tem. Tenha rotinas no seu dia-a-dia, né, que retira a sua ansiedade, rotinas alegres, rotinas que te faz bem. Tem gente que adora fazer exercícios de atividade física, né, até por hormônios liberados no organismo, aquilo tira a sua ansiedade. Tem gente que odeia fazer atividade física, tem gente que gosta de jogar videogame, né, sem fazer atividade física. Aquilo também vai liberar coisinhas no seu cérebro que vai te deixar ali o hormônio do bem-estar. Então, não importa se você joga videogame, não importa se você quer fazer uma atividade física, o importante é você ter disciplina pra você fazer atividades que retiram, caem esse nível de ansiedade e, ao mesmo tempo, caem esse nível de não estar contente e tá sempre em busca, em busca, em busca, em busca. Esse negócio de você tá sempre em busca e eu fui assim. E eu me penalizei por três anos perdendo sem ser consistente por isso. Então, é por isso que eu tô aqui com esse vídeo te falando, calma, não precisa ser esse o caminho. Se programe, eu vou estudar de uma a duas horas por dia, como se você estivesse fazendo uma faculdade, ou então eu tenho tempo full disponível. Então, se você tem tempo full, estuda duas a quatro horas por dia e tenta operar de duas a quatro horas por dia. Poxa, é oito horas. Sim, mas aquilo vai te reduzir bastante o seu tempo. Se você não tem esse tempo, né, evidente, então, estude. De uma a duas horas por dia, estude aos finais de semana, porque uma hora... E se programe, não se cobre tanto que você tem que ter resultados daqui três meses, daqui seis meses, eu conheço pessoas que demoraram três anos e são excelentes traders, e conheço pessoas que em seis meses estavam arrebentando no mercado. Eu ficava indignado. Pô, mas eu ensinei aquilo pra pessoa e eu ainda não tô ganhando dinheiro e ele já tá ganhando dinheiro sendo que eu ensinei. Como pode isso? Por causa das besteiras que eu fazia. Ele respeitava os limites, né, de disciplina, de gestão de risco, né, era uma pessoa totalmente centrada e eu era um cara teimoso, um cara ansioso e desrespeitava tudo. Então, isso desbalanceava. Então, é muito importante você saber a origem desses medos. Através da origem, você vai poder simplesmente sanar os seus medos. Então, eu, por exemplo, qual era a origem dos meus problemas emocionais e psicológicos no meu trading? Era exatamente a falta adequada de gestão de risco. Sabe aquela de, eu vou tentar mais um pouquinho, eu vou ultrapassar esse limite? Eu fazia muito isso nas minhas operações. E aí, eu começava a tomar umas rezas, assim, absurdas, de perder uma semana num dia, de perder um mês num único dia. E aí você se sente um lixo, você se sente um frustrado, você quer cavar um buraco e se enterrar, se esconder do mundo, ficar na cama, né, e isso pode fazer um mal que pode demorar meses para te trazer para o game. Então, é muito importante. Para você vencer esse tipo de medo, é interessante que você conheça muito bem a sua estratégia. Como que a gente conhece uma estratégia? Fazendo backtest, paper trading. Fabiano, o que é backtest? O que é paper trading? O backtest é quando você simula essas mesmas operações no passado, de acordo com o comportamento do mercado, vê a estatística da sua estratégia. Olha, essa estratégia acerta 67% das vezes, então ela não pode ter um risco retorno negativo. Ah, essa aqui acerta 75%, essa aqui acerta só 35%, então ela tem que ter um fator de lucro de 2,5, 3 para 1, senão não vai dar certo. A partir do momento que você conhece as métricas da sua estratégia, e eu vou falar que de 100 a 400 operações, não importa o lapso temporal das operações, o importante é ter essa métrica e de 100, eu gosto muito de 400, você vai conseguir mapear, ter um raio X de todas as estratégias, e isso com certeza vai tirar o medo. No próximo vídeo, nós vamos falar aí a respeito, mais sobre o FOMO, sobre o gerenciamento de risco, como você ter um psicológico inabalável para que você elimine o medo de vez, porque a ideia aqui desse primeiro vídeo é falar das pessoas que estão chegando no mercado, como ela venceu o medo da falta de conhecimento, porque a origem desse medo pode estar em algumas perdas bobas por falta de gerenciamento de risco, então no meu caso foi essa a origem dos meus medos. Depois que eu aprendi a ter um gerenciamento de risco eficaz, eu praticamente não tive mais perdas que me abalassem no mercado, pelo contrário, eu cheguei a ficar praticamente dois anos ganhando 100 grandes perdas. Chega um tempo que às vezes a gente estufa o peito e a autoconfiança vem, a gente acaba tomando uma porrada por subestimar as informações, nossos limites e subestimar o tamanho do mercado, mas o mercado coloca a gente no nosso lugar e a gente aprende a respeitar e depois desses dois anos praticamente eu não tive perdas expressivas e as perdas que é evidente você vai ter no meio do caminho, a pessoa acha que consistência nunca mais perder, isso não existe, a única coisa é que as perdas são controladas, as perdas elas demoram muito e uma perda maior ela vai demorar muito tempo para chegar, então você respeita todos esses limites, então é muito importante você saber isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem e não perca o próximo vídeo que nós vamos falar sobre medo e eu vou falar uma parte um pouco mais avançada desse aspecto do medo.